E cerca de 50 mil famílias que sofrem com a seca na Bahia e em Sergipe vão receber mais de 3 milhões de litros de leite. Eles foram comprados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de uma cooperativa de pequenos agricultores de Santa Catarina por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.